Professor, eu tenho que usar a tabela grafonalíntica do tio Rodrigo em todos os meus laudos? Não faço isso? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer, quem me fala aqui é o professor Gleib, foi o nome da Júzia Desperte. Júzia Desperte.com é a maior e a melhor escola de perigo do Brasil, porque é aquela que mais ameia. Veja aqui, pessoal, mais alunos nomeados nossos, com os quais eu fico lisonjeado e muito feliz. Parabéns a todos, tá? Você tem que usar a tabela em todos os lados? Gente, você não é obrigado a usar nada, tá? Você tem o livre-arbítrio. A tabela foi colocada ali pra você pra te facilitar, ela é um checklist. O que é um checklist? São os 22 pontos, tanto subjetivos quanto objetivos. Quanto mais pontos você conseguir colocar, melhor pra você. Tem, obviamente, assinaturas que você não vai conseguir ver, por exemplo, a pressão. Aí você deixa em branco. Ah, isso vai ter algum prejuízo? Não, não, gente. Só tá os 22 itens. Repito, quanto mais, melhor, tá? E você precisa usar em todos os lados? É um grande diferencial. Mas se você não quiser usar, a escolha é tua. Como eu sempre falo, gente, o livre-arbítrio sempre é teu. Nós damos o caminho. Se você quiser seguir, tudo bem. Se você não quiser, seja feliz também. Agora, o que eu sugiro? Use a tabela, tá certo, gente? Acrescente, venha a porcentagem já devidamente calculada. Isso dá credibilidade ao seu trabalho. Que se você vai se? Jesus' espérate, bom tronco. A CIDADE NO BRASIL